O Serviço de Registro e Verificação Empresarial, CERVE, registrou este ano mais de 200 empresas. Segundo o Diretor Executivo do CERVE, Lourenço Sanches, o Serviço de Registro e Verificação Empresarial registrou entre 2013 e 2021 34 mil empresas. Deste número, muitas entidades empregadoras estão em ativo por causa da implementação da cesta básica. O CERVE registrou novamente as empresas que retomam já as suas atividades. O Serviço de Registro e Verificação Empresarial registrou desde 2013 34 mil empresas, na sua maioria timorenses. Arcilio Rego, Júlio de Jesus, na reportagem.